Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui nesse canal. Gente, eu já acordei bem cedinho aqui, porque hoje vai começar aqui as matrículas na escola. E gente, o Miguel vai estudar pela primeira vez. Ai gente, como eu tô aqui feliz da vida. E ele tá mais feliz ainda, gente, porque o sonho dele é ir pra escola. Ele só fala minha escola, que quer ir pra escola. E na hora que ele veio assim um ônibus da escola na rua, ele já fica assim encantado. Hoje eu vou fazer a matrícula dele. O Miguel tem três aninhos. Algumas pessoas iam me perguntar por que eu não coloquei antes o Miguel pra estudar. Só que assim, gente, eu, na minha opinião, eu como mãe, eu acho a idade certa pra começar a estudar com três aninhos. Porque é a criança meio que já sabe se virar, já sabe falar o que tá acontecendo. Tipo, se acontecer alguma coisa na escola, ele já vai saber falar pra mim. Tipo, ele quer ir no banheiro, ele já vai saber falar. Então, acho que três anos, já pra mim, assim, já é uma idade certa. Vou dar uma adiante na casa, fazer o café da manhã, tirar logo o desconto de ela, ler as coisas. E vou arrumar aqui os documentos, porque eu nem sei o que levar, gente. Mas eu vou levar, sim, o que realmente eu sei que vai precisar. Aí eu vou levar o Miguel junto, né, pra ele conhecer lá a escolinha. E se der, eu filmo lá pra vocês. Só mostrar pra vocês aqui, olha, eu vou dar aqui uma organizada nessa casa, arrumar esses brinquedos aqui também, olha. Aí, meu marido trouxe aqui, ó, pra gente tomar café, pão de queijo, que é esse daqui, bolo de milho. E tem esse outro pão de queijo aqui também. Aqui tem peixe, né, que eu tirei do congelador. Tem toscana aqui também, né, liga-se toscana. Feijão aqui também, tirei tudo pra descongelar, pra fazer pro almoço. Aí, gente, olha o que aconteceu. Terminei de passar o café, acabou o gás. Não precisou não apagar o fogo, o fogo apagou sozinho. Mas pelo menos eu tenho tempo de fazer aqui o café. Aí, neném, tu vai estudar aqui? Legal, né? Hã? Aí, é um copo. É um copo? É um copo. É. Fala aí, fala aí o ABC, fala. Fala. Pega lá na letra. Pega na letra lá e fala o ABC. E aí? Nenê tá cheio de surpresa aqui. Nenê vai estudar aqui na escola. Primeira vez. Nenê, né, Nenê? Olha a outra salinha aqui. Olha as cadeirinhas pequenininhas, né? Legal, né? Fofinho. Eita, Miguel. Tá feliz da vida. Olha, ali tem outra... Mais duas salas ali também. Mais duas salinhas ali. Cadê ele? Tá feliz da vida aqui, olha. Gente, fui lá matricular o Miguel. Tiramos foto 3x4 dele, gente. E olha que coisa mais linda que o Miguel ficou. Na foto 3x4. E, gente, olha isso daqui. Olha a carinha de sapeca do Miguel. Ficou muito fofo, gente. Olha isso. Gente, chegamos aqui em casa. E aí, temos aqui, ó, preparando o nosso almoço. Fiz ali arrozinho com feijão. A maioria tá aqui assando as toscanas e o peixe pra gente almoçar. E olha o tempo que tá aqui, gente. Tá um tempo fechado. Ele tá fazendo um calor, viu? Ah, gente. Eu matriculei o Miguel lá, tá bom? Deu tudo certo lá. Matriculei ele. Aí agora eu vou mostrar aqui pra vocês, gente. Meu pezinho de ata, né? Que você sabe aqui, que me acompanha aqui, sabe que ele não cresce. É o tempo todo aqui desse tamanho. Aí, gente, olha. Tem umas ata aqui que já estão quase maduras. E pensa numa bichinha que demora a madurecer. São elas, viu? Olha. Tem umas aqui, olha. Bem grandonas já, que estão quase maduras. Olha. Aí daqui um dia a gente come delas aqui. Ali tá umas roupinhas, né? Que eu lavei ontem, que não enxugou tudo. Aí aqui, gente, olha. Aqui é um pedinho de pimenta que meu marido plantou aqui, ó. Ele deu uma cercadinha aqui. Nosso almoço aqui já tá pronto. A gente vai almoçar o arrozinho e feijão aqui. O Miguel também já vai comer, gente. Aí tá aqui, olha, o peixezinho do meu marido aqui. Eu vou comer toscana. Não vou comer desse peixe. Gente, terminamos de almoçar. Eu tô aqui nessa situação. Não tá fazendo aqui muito calor, gente. Eu coloquei aqui a touca, né, pra não assanhar meu cabelo. Aí, gente, eu cheguei quase indo agora aqui do correio. Porque chegou pra mim, olha. Oi. Oi. Chega aqui pra mim minhas coisinhas, né? Meus produtos de maquiagem. Minha loja de maquiagem, né? Lá no Instagram. Então, vou mostrar aqui pra vocês, né? E algumas coisinhas aqui. Olha. Chega tudo bem embaladinho. Coisas aqui também no plástico, bolha, pra não quebrar. Tudo ok. Aí, aqui, eu pedi, olha. Aqui, olha. São faixinhas de maquiagem, olha. Material maravilhoso, gente. Olha isso aqui. Parece aqueles materiais de edredom. Aí, tem aqui brilho labial também. Uma caixa de esponjinhas, olha. Pacote de esponjinhas. Que isso daqui é lápis pra sobrancelha. É lápis pra sobrancelha. Tem água micelar, praime, pó compacto, pó banana. Bastante coisinha aqui. O que é isso? Que eu não lembro mais. É. Não lembro o que é isso. Nem lembro mais o que foi que eu pedi. Olha. Várias coisinhas aqui. Vou já desembalar aqui tudo. Conferir aqui pra ver se realmente chegou tudo certinho. A quantidade que eu pedi, né? Que toda vez eu faço isso. Vou fazer só a conferência, botar os preços aqui tudinho. Porque hoje nem vai dar pra mim tirar a foto aqui dos produtos. Nem vou colocar as coisas que chegaram hoje lá no Instagram. Porque eu tô sem tempo. Tenho que resolver muitas coisas hoje à tarde. Eu faço parte, né? Do Ministério de Teatro agora lá da igreja. Então, a gente tá ensaiando, né? Um teatro que eu vou apresentar sábado agora. A gente tá ensaiando bem. Então, eu tenho que agilizar aqui as coisas, né? Mas amanhã, amanhã eu vou tirar foto de todos os produtos e vou postar. Gente, agora eu tô aqui, olha, brincando mais o Miguel. Um monte de brinquedo espalhado. Dizem que, gente, na boca do Miguel é sorvete. Porque ele tava comendo sorvete de chiclete ou é tutti-frutti. Aí a boca dele ficou dessa cor. Que cor é essa? Branco e preto. Preto. Que cor é essa? Que cor é essa? Que cor é essa? Preto. Preto. Que cor é essa? 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 Obrigado.